Música Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de Petwork, Bolsas e Bonecas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739. E hoje eu vou fazer o bloco dessa manta aqui. Então, vou fazer esse bloco. Esse bloco não deixa de ser um catavento, mas ele é bem fácil. Então, eu vou fazer de forma diferente. Em vez de colocar tecido direito com direito, riscar na diagonal e cortar e costurar, eu vou fazer ele com tiras. Então, eu cortei tiras de 3,5, 6, 4 e 6. Fui intercalando. Aqui eu tenho os moldes. Isso aqui é pra quem tá começando no Petwork, que pode também fazer à mão, né? Isso daqui, se não quiser fazer com tiras coloridas, pode fazer essas pazinhas aqui coloridas. Então, eu fiz aqui os moldes. Então, nesse molde, eu tenho um tamanho de 23,5. Eu vou medir aqui com a régua. Então, aqui nesse final, ele tem 14,5. Aqui, no finalzinho do bloco, tem um centímetro. Ele finaliza com um centímetro e bem pontudinho. Pra isso, eu fiz um outro. Pra costura à mão ou até mesmo à máquina. Pra sair bem certinho. Então, você faz esse bloco, esse molde, faz um molde menor. Aqui já é com a margem de costura. Então, você vai diminuir nesse bloco aqui, um centímetro pra cada lado, ó. Esse molde. E aqui também eu fiz o mesmo pra com tecido branco, né? Eu fiz também o maior. E aqui eu diminuí, fazendo uma ponta aqui no final, onde eu vou encontrar as costuras. Então, aqui, ó, já adiantei, né? Já costurei as tiras. E cortei no bloco maior. Esse daqui, no molde maior, quer dizer. Então, eu tenho esse daqui, eu vou colocar na vez, que eu vou precisar riscar na vez do tecido. Então, eu cortei nesse tamanho. E vou riscar nesse tamanho aqui, ó. Que é onde eu tenho a margem de costura. Então, eu vou riscar. E vou montar o meu bloco. Então, aqui, eu vou riscando e já vou fazendo o desenho. Aqui, eu tenho o tecido branco, que eu cortei no molde maior. Então, aqui, eu vou riscar também. Molde menor. Então, aqui, eu risco no avesso. Já vou montando aqui o meu bloco. Então, eu já tenho quase um lado. Vou fazer o mesmo. Esse aqui, eu já risquei. Então, eu vou riscar novamente. Um outro branco. Sempre no avesso do tecido. E aí, eu acho que vamos fazer. E aí, eu vou se fazer. E aí, eu vou me fazer. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou me fazer. Aqui eu tenho mais dois blocos brancos que eu vou encaixar no meio do colorido. E aqui eu tenho o último. Vamos pra montagem agora desse bloco. Como é que eu vou montar ele? Então, eu preciso formar uma linha reta aqui pra eu poder costurar. Então, eu vou costurar este com este. Eu vou alfinetar aqui esse cantinho com este cantinho aqui, ó. Que eu tenho. E vou encontrar as costuras pro meu bloco ficar perfeito. Então, eu vou pôr um alfinete aqui nesse risco que eu fiz. Ele vai sair no risco do tecido branco. Então, eu posso alfinetar e vou costurar. E eu vou fazer esse passo com todos os tecidos que eu fiz pra esse molde aqui. E eu fiz um lado do bloco. Ele ficou assim meio que desajeitado, né? Então, é pra eu poder encontrar com este aqui formando uma linha reta. Agora, eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Direito com direito. Vou encontrar novamente o risco que eu fiz aqui. No tecido branco. Com esse finalzinho aqui, ó. Do risco do tecido colorido. Então, aqui eu vou achar o risco do tecido branco. Pra essa costura sair bem certinha aqui. Aqui eu já posso costurar novamente. O risco do tecido branco. Agora, aqui eu vou finalizar o meu bloco. Aqui eu formei uma linha reta. Ele vai ficar com três pontas. Com quatro pontas. Como se fosse uma estrela. Eu vou alfinetar novamente. Fazer aquele mesmo passo. Aqui no meio. E aqui eu vou trabalhar. Com os meus tecidos. Fazendo o mesmo passo anterior. Achando. A marcação que eu fiz. O desenho do molde. E vou alfinetar. Então, aqui eu já estou vendo. O risco que eu tenho aqui atrás do meu tecido. Então, eu já alfineto. Vou fazer o mesmo. Do outro lado. Vou achar a pontinha do risco. Aqui eu tenho tecido claro. Aqui também eu risquei o limite do tecido. Então, eu vou trabalhar com esse tecido. Trazendo ele para trás. Vou achar o risco do tecido maior. E vou alfinetar. É um bloco bom de fazer. Grande. Ele rende para fazer uma manta. Uma colcha. Mas tem que ter cuidado. Com as costuras. Com essas marcações aqui. Dos moldes. Então, aqui está prontinho o meu bloco. É só passar. E o bloco está pronto. Aqui eu vou marcar quanto tem o bloco finalizado. Então, ele ficou com 32 por 32. Então, eu finalizei o meu bloco com 32 por 32. No tecido branco, eu cortei 32 por 32 também. E uni aqui. Aqui. Então, essa ponta, encontrando com esse bloco branco, dá a impressão que eu também tenho um outro bloco, também com pontas. Aqui, ó. Para finalizar a manta, eu também fiz aqui uma ponta, como se o meu bloco estivesse saindo para fora, aqui, ó. Então, aqui eu usei a técnica do apliquei. Que eu cortei uma vez no papel termocolante, uma vez no tecido. Colei avesso do tecido com o lado colante do papel, passei a ferro, transferi a cola para o lado avesso do tecido. Em seguida, eu colei aqui no tecido da lateral do tecido vermelho da minha manta. Fiz uma costura bem juntinha, para dar a impressão que é uma costura, um pês-ponto no meu final da ponta aqui da estrela. E aqui também eu fiz um quilte, assim, mais simples, né? Eu fiz um desenho e fiz as costuras em cima, para ter um bom acabamento, dando aqui a sequência da estrela. Então, é isso. Se você gostou dessa técnica ou de outras, é só se inscrever no curso de P2Work, aqui no Mariadna Atelier. O telefone é o 5042-0145. Um beijo, estou te esperando.